Americano do Brasil e dos goianos. A cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia é terra de gente trabalhadora, acolhedora. Tem 16 anos que eu moro aqui e gosto demais daqui da cidade. Todo mundo é companheiro, né? Aqui é bom demais. Americano do Brasil, que acabou de completar 41 anos, foi a cidade escolhida para implementar um projeto piloto do governo de Goiás. É o Goiás Social que quer combater a pobreza e é direcionado para as cidades em vulnerabilidade. A intenção é tornar pequenos municípios no mapa em grandes potências. O trabalho do Goiás Social é um trabalho que dá orgulho a todos nós. Cada pedacinho desse aqui tem um secretário dando a alma, dando o seu tempo, se dedicando para que o cidadão seja atendido. Foram montadas várias estruturas do governo para atender os 6 mil habitantes de Americano do Brasil. As ações incluem capacitação profissional, entrega de cestas básicas, alfabetização para adultos, além de geração de emprego e auxílio para quem busca ser dono do próprio negócio. A gente deu um vale-refeição para eles porque a gente entendeu que as pessoas abandonam o curso de qualificação profissional porque não tem o que comer. Às vezes tem que fazer um bico e não é por vontade. Então a gente deu essa tranquilidade, eles fizeram um curso e eles não tinham como comprar o kit inicial. Nós demos o recurso para eles, o crédito social, eles compraram esses produtos, eles vão receber o cartão do governador, eles vão poder vir aqui comprar agora. E mais uma, a gente viu a necessidade deles saberem como vender o serviço deles aqui. Entregamos um curso hoje aqui na cidade, vai ficar a semana toda, ensinando como eles venderem pela internet. Oportunidade de mudança de vida para a Catiene, que estava desempregada. Com o cartão de crédito social, a Manicure vai conseguir realizar um sonho antigo. Eu sempre trabalhei na área, mas eu não tinha o diploma. Aí agora veio, me deu o diploma, o certificado, que agora eu vou poder trabalhar com toda a confiança. E além de tudo, me deu o presente para me dar uma força a mais para me trabalhar. Dentro do pacote de ações, o governo também promove a reforma de casas para 103 famílias. A Raquel foi uma das beneficiadas e se emocionou ao falar da conquista. Um dia antes dos analistas sociais da UVG baterem na minha porta, na manhã anterior eu escrevi uma carta para Jesus, pedindo pela minha casa, que me desse condições para arrumá-la, que eu pudesse ficar em segurança com os meus filhos. Jamais eu poderia imaginar que a resposta seria tão rápida das minhas orações, porque no dia seguinte o pessoal do governo estava ali, me perguntando sobre a minha casa, minha família, e até mostrei para eles a carta que eu tinha escrevido. Agora o Goiás Social segue espalhando benefícios para mais quatro cidades nos próximos meses.